A CIDADE NO BRASIL Não poderei esquecer Recuerdos sem fim Mas nunca voltarão Quanto tarde Quanto tarde Quanto tarde Decírselo Que ela amava Eu E agora para que Se não Me escutarão Sempre quise Decírselo Mas nunca Tuve valor Só Somente Le dije Olá Le pregunté Como está Cierra Cierra Mis ojos Cierra Mis ojos Cierra Mis ojos O Se não Or Se não Olha Agora só me queda Llevarle rosas Rosas rojas de amor Siempre fue la más hermosa Entre todas de verdad Porque te fuiste Porque te fuiste Me dejas aquí En una destrucción Donde ya no hay amor Por favor Por favor Llévame Cierra mis ojos 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 Eres Cierra mis ojos Cierra mis ojos